CGN Informa O jovem José Davidson da Silva Santos, de 16 anos, natural de Xangrande, está internado na unidade do Inípe, em Recife. O menino precisa de doação de sangue para continuar o seu tratamento. Sua família lançou uma campanha nas redes sociais para pedir doação. Qualquer tipo sanguíneo pode ser doado. Uma caravana está sendo organizada para esta sexta-feira, dia 20, com destino ao EMOP, em Recife. Para participar, será necessário agendar através do telefone 81-99542-4507, 99542-4507. Doações individuais também podem ser feitas nas unidades do EMOP, no Recife e em Caruaru, apresentando a imagem da campanha e pedindo a declaração. O documento deve ser encaminhado para o telefone 99542-4507.